Nego, tudo som, faz uma obra de arte Tô nessa corrida, vivendo o momento Apostando minhas fichas, meu nome na lista Pra mim ficar rico, falta pouco tempo Nego, tudo som, faz uma obra de arte Tô nessa corrida, vivendo o momento Apostando minhas fichas, meu nome na lista Pra mim ficar rico, falta pouco tempo Aí, já não me conhece aí, tá ligado? Que tá maneiro Todo mundo vê eu no pão dos meus brigadeiros Vou te falar qual vai Hoje não põe de fogo Essa vitória vai sempre pro meu pai Aí, tu sabe, eu não quero troféu Só manda um abraço pro meu irmão que tá no céu Tu sabe que eu faço esse campeão Eu vendo o meu docinho Mas hoje não tava o meu Aí, tu sabe que essa é a parada Eu tenho amor e mato raiva E amanhã pra mim vai ser mais um dia Eu passando com a minha caixa Pela estrada da gás Tu sabe que eu recito E desse jeito eu sei quando eu trinco E pra vocês eu faço a promoção agora Devo hora, 4x4 e 4x5 E sabe que esse daqui é o rebate Eu sou um lindo louco Eu sou uma fábrica de rima E tá tudo armando em mina Toma esse chocolate Quem tá ligado na minha correria aí mano Que vier no dia a dia vendendo brigadeiro Levanta a mão aí por favor Eu só queria deixar o paraca clara mano Só queria deixar um bagulho aqui pra vocês Eu faço essa parada aqui Eu comecei eu tinha 13 anos de idade A minha primeira inspiração foi o Einstein Tá ligado? Esse moleque que eu apresento aqui hoje Ele sabe do que eu tô falando Eu vim rimar e era do tamanho de seu muco Esse muco tem quantos anos? 12, 13 também Aí, comecei no cérebro rap Eu só tenho um problema pra falar pra vocês Rapaziada que tá começando no rap agora Não se envolve com droga Não se envolve com gente errada Não se envolve com gente de má influência Estuda, tá ligado? Estuda, porque é um sistema que a gente burra Então estuda nessa porra Faz essa cidade, tá ligado? Dá orgulho pro seu pai, pra seu amor E pro amigo que te dá maconha, que te dá bebida Quando tu tiver fodido, ele não vai estar do teu lado Ele não vai estar do teu lado Quem vai estar do teu lado é só a tua família Eu só agradeço geral por estar aqui nessa noite Caralho, eu só agradeço Só quero agradecer mesmo de verdade Muito obrigado Minha primeira folhinha depois de dois anos parado Bora, muito obrigado rapaziada De verdade, até a próxima E ai mais E ai mais E ai mais Obrigado